Olá, meu nome é André, seja bem-vindo aqui ao canal Meio Retro, um canal eclético. Estou gravando com a NaveCity NG100, que está o absurdo de R$ 669,99 na mesma loja onde eu comprei há um ano atrás, por R$ 245. Então, opa, vou vender ela agora. E quem quer pagar R$ 300, pode levá-la. Usada, mais R$ 300. Quer dizer, quem comprou a NaveCity, quem comprou a NaveCity lá num preço de R$ 200 e pouco, que está revendendo agora, vai se dar bem. Sem ter nenhum esforço de comprar mercadoria vindo lá de fora. Bom, eu estou falando alto, forte, e o som vai estar um pouco mastigado, que é da PropaEc, quando não tem barulho. Mas vamos lá? O que é que eu estou querendo mostrar para você? Eu estou querendo mostrar para você que é possível fazer vídeos muito bons, aceitáveis, com essas câmeras de ação. Então, aqui eu estou na minha oficina, que também é o meu estúdio. Então, aqui vocês estão vendo a NaveC, presa num pau de selfie e no tripé. É o que vocês estão vendo aí. A NaveCity, presa num pau de selfie e num tripé. Por que o pau de selfie? Para que ela fique mais ou menos na altura do meu queixo. E vocês notam que ela está inclinada para baixo, é aquilo que eu falei. Devido a lente de 170 graus dela, se você botar em linha reta, fica uma sensação estranha. Eu já tenho vídeo que eu falei tanto sobre isso aí, e quem está fazendo o teste já observou isso. Aqui embaixo, eu tenho dois softboxes que eu montei, de papelão, com lâmpada de 5 watts. E esse da tela aqui, você pode colocar papel vegetal. No caso, como eu sou técnico e tinha televisões de LED quebrada, ele vem com muito esse material que eu cortei. E fiz essas duas softboxes e vou providenciar mais outra. Tudo a lâmpada aqui é LED. Agora eu vou aqui para trás, vou virar. E vocês estão vendo aí o tecido de chroma aqui, que está aparecendo a transparência do outro lado. Porque eu tenho uma lâmpada lá atrás, que está clareando a parede. Obviamente, obviamente... Bom, aos meus olhos eu estou vendo, não sei se a NaveCity está vendo isso, tá? Obviamente, vocês estão vendo a transparência. Se eu desligar aqui, que eu liguei aqui a lâmpada, para ficar, vou chegar perto e vou desligar. Pronto. É que eu tive que ligar para vocês poderem ver melhor, para clarear aqui. Pronto, olha lá. Agora já está. Não sei, eu acho que não dá para vocês verem a transparência não, tá legal. Porque aquela lâmpada ali está posicionada errada, porque foi feita quando eu pintei a parede. Bom, deixa eu acender aqui a luz. E vamos lá, gente. Bom, vocês estão vendo, segurando aqui já com o fundo azul, transparente, um bocadinho por causa da luz. Vamos lá. O azul ficou, ó. Esse tom de azul ficou joia, né? Parece-me que tem alguma coisa a ver com o tipo dos sensores que uso. Mas o verde também ficou legal. O verde é que eu tenho que conseguir um tom desse material, tá? Esse aqui não é o Lanca, é Lanca Light. O Lanca Light, né? Esse aqui não, tá? É o outro, Lanca Light. Também estica. Só que esse daqui, estica, parece que mais um pouco ainda. O bichinho, eu vou dizer, é uma borracha, tá? É uma borracha. Bem grande, eu posso fazer à vontade as minhas gravações que vocês vão verificar agora, após esse vídeo, tá? Então, eu quero compartilhar com vocês aqui do canal Meio Retro, que há simplicidade nessa situação. Porém, todos nós vamos morrer num detalhe, né? A câmera podemos comprar, né? Não vamos ficar pobres por ducar de 300 reais. O tecido você pode comprar. O computador, o notebook você pode. Mas quando chega na hora dos softwares, para você editar, você chora. Agora, há o problema do arquivo Move, a menos que você compre uma outra câmera, como é o caso da GitHub. Eu falo GitHub porque eu falo em português, né? Fala GitHub, alguma coisa assim. Bom, você sabe qual é. Parece que ela já salva em MP4. Salvando em MP4, qualquer programa roda bem. Parece que o problema tem a ver com o Move, que torna-se incompatível. Nem incompatível, não. Um pouco pesado, difícil de editar, tá? Eu tô segurando a NaviCity aqui. E difícil de editar. Principalmente com o Default HD em 60 quadros. Aí complica mais ainda. Os três únicos programas que eu testei. Na verdade, quatro, né? Mas ele perde no final. Os três únicos programas que eu testei. Que você dá para você editar sem sofrimento. E no final, te dão um resultado bom. É Adobe Premiere, Sony Vegas e Nero Video. Sony Vegas, quase 400 e tantos dólares. Premiere não vende. É alugado. A taxa mínima, 46 reais por mês. E o Nero Video, 165 reais. Esse, como eu já falei, tô só esperando o mês que vem. Eu vou comprar porque eu gosto desse programa. Muito acostumado com ele. Filmora. Está muito bom. O problema aqui não funciona a aceleração por CUDA. É mentira. O que eu comprei... Eu já esqueci até o nome, né? Paguei 119 reais. Joguei dinheiro fora, né? Devia ter testado mais. E agora tive a outra surpresa. Tive a surpresa boa e ruim ao mesmo tempo. Surpresa boa aqui. Que chroma que legal o programa tem. Fiquei impressionado. Porém, na hora de renderizar, não usa nada do CUDA Core. Nada. E ainda força. Parece que tem alguma coisa a ver que força muito o processador. E olha que o meu processador é refrigerado a água, né? Tem aquele radiador. Porque a 125 watts tinha que ser da AMD. Esquenta muito. Eu vou perder a placa. E o processador também. Mas estava pegando fogo aqui, bichinho. Para minha surpresa, o Adobe Premiere, que não estava usando o CUDA Core, bem que eu tinha lido, tá? E em vários artigos em inglês, que mandei traduzir, obviamente, porque não tem nada de inglês. Ele, para minha surpresa, ele trabalhou com o CUDA Core quando eu joguei o chroma key. foi a 60% do CUDA Core, ó. E o tal do programa que eu comprei, que eu já até tirei do computador, tá? Para não me aborrecer mais com ele. Porque é horrível de jogar. Eu fiz um vídeo aí sobre ele. Vive, vá, vive, vá, vive. Foi R$119,00 que eu paguei a versão completa lá de uma vez. O preço mesmo está R$39,00. Tem um chroma key legal, mas na hora de renderizar é uma bosta. Desculpa falar assim. E também, e também, tinha outra coisa aí, a renderização, ah, assim, você não consegue jogar os bichinhos na pista. Teve um colega, deixa eu trocar de mão aqui, que está cansando essa. Teve um colega que falou do Filmora, tá? Falou que o Filmora não consegue deixar o espaço, né? Você não consegue pegar o vídeo e arrastar. E é verdade. Né, no vídeo você faz isso, o Vega você faz isso, o Premiere você faz isso. Ah, tem um outro programa que tem que ter paciência com ele, mas também está num preço excelente. É o... Eu falo Pinac, Pinac, eu falo que é Pinaco, tá? Apesar de não ser Pinaco coisa nenhuma, né? A Corel comprou e outra empresa tinha comprado, que é a Avide, tinha comprado, enxertou, mas também ele consegue fazer. Depois eu falarei sobre o Pinac lá pra frente, tá? Então, ah, o... Infelizmente, o NeroVídeo você vai fazer tudo direitinho, tá? Vai rodar bem, vai gravar rápido, ele não usa escudas, mas equilibra muito bem, você parece até que está usando escudas, o processador, e... Mas infelizmente, o Chroma Key dele não é... Eu diria que é um dos piores, tá? É um dos piores. Ele funciona bem, se você conseguir deixar essa tonalidade azul aqui, bem uniforme. Aí vai ficar jóia. Mas se não, você não consegue, tá? O melhor Chroma Key fica, primeiramente, pelo Adobe Premiere, que na verdade, ela comprou o Chroma Key chamado Ultra Key, que era uma empresa. Tá? Tô tremendo aqui, que eu tô segurando, devia ter botado isso aqui parado num canto, gente. Ela comprou o Chroma Key, que é Ultra Key, é sensacional. O Chroma Key também, do Power Direct, é muito bom, porém o Power Direct está dando problemas em travamento com de 60 quadros. Desincroniza, você sincroniza o áudio no início, no final, desincroniza. Então, ficou descartado. Pra outros tipos de arquivo, como de repente o MP4, ele vai funcionar muito bem o Power Direct. Dependência de mim, eu ficava com o Power Direct 12, que eu já venho usando ele, ó, há anos. E o preço dele está bom, tá? Se não me engano, 260, 300. Muito bom, já tá na versão 15. Mas eu testei a versão 15, deu o mesmo problema, de desincronismo, tá? Usando o arquivo Move, que é o arquivo original das duas câmeras, da Eckei e da Nave City. O MP4 parece que isso não acontece. Deu problema, então, não tem condições de usar o programa. E, difícil de você correr, né? Como eu já disse, os três programas que tudo indica funciona muito bem. Ah, esqueci também, tem o da Corel, tá? Que eu esqueci. É o Corel Studio. Está 266 reais, tá? O Corel Studio. Esse daí, porque ele tem um sistema proxy, vira um carrinho de rolimã, carrinho de rolimã, ladeira abaixo, escorregando no óleo. Super macio, que eu já mostrei para vocês, você vai ver na playlist de edição de vídeos, está lá, tá? Ele é muito macio. porém, eu notei que a qualidade para esse tipo o codec que ele se utiliza fica... Eu que sou muito chato, tá? Eu sou muito exigente com isso. Cai um pouco a qualidade, mas também tem belos efeitos. Tem um chroma key também muito bom, tá? E um preço aceitável. Muito aceitável, mesmo. Seria, no momento, seria uma coisa muito verba para mim comprar ele, mas aquela perda de qualidade que não aconteceu no Nerovídeo que está 165. Bom, já falei para caramba, tá? É que eu estou querendo mostrar para vocês, inclusive, vou trocar de novo de mão aqui, gente. Inclusive, esse novo canal que eu criei, o ActionCam Turismo, o nome já está dizendo, ActionCam, câmera de ação em inglês, turismo. Eu vou fazer todo ele com base na minha EEC e na Nave 6. Todo ele. Estou só esperando chegar o estabilizador para poder dar aquele, vamos dizer assim, aquele ar de profissional, na imagem bem parada, o máximo possível. Todo ele eu irei fazer com essas câmeras. Então, o vídeo que você vai ver agora, que eu vou fazer um vídeo aqui, vou colocar é o resultado desta EEC aqui, desse pó de selfie no tripé, deste pano de tecido e também dessas duas, desses dois softbox que vocês estão vendo aqui no chão. Ok? Então, eu paro aqui o vídeo e vou fazer a gravação agora e vou colocar aqui e assim eu mostro para vocês defendendo a minha tese. É possível sim e olha que eu não tenho como desligar sistema de cor, de brilho para travar. Ela vai do jeito que está aqui, mas fica muito bom de se ver um trabalho apresentável. Ok? Vamos lá. Olá, meu nome é André, Seja bem-vindo ao canal Meio Retro, um canal eclético. Esse é o vídeo que eu falei que eu estou fazendo para demonstração. Como vocês já viram no vídeo anterior, eu estou com a EEC instalada aí no pó de selfie preso no tripé simplesmente para dar altura porque o meu tripé não dá uma altura, chega a uma EEC até mais ou menos nesse ângulo inclinada para baixo. Então, como vocês estão vendo, este é o resultado do Croma Q. Obviamente, eu não posso fazer movimentos muito rápidos, mesmo a EEC enfiando a 60 quadros por segundo. Se eu fizer esse movimento aqui rápido, esse movimento normal, se eu estiver me gesticulando, tem que tomar esse cuidado para não exagerar. A iluminação também não está das melhores. Eu vou tirar o Croma aqui agora. Então, vocês estão vendo agora como é que está sem Croma aqui. Você pode notar aqui a ponta de claridade porque eu tenho que fazer dois softboxes desse a mais para colocar assim, para ficar vindo de baixo e daqui. Estou aproveitando e ficou muito joia esse Croma aqui preso nessas correias de bicicleta. Voltando para o Croma aqui. Ok. Já estamos de volta no Croma aqui. Utilizando. isso é para vocês terem uma ideia de que dá para fazer excelentes trabalhos com a câmera de ação. Estou usando a ECMAS, pode ser a sua na V-City, qualquer outra que você tenha. Dá para fazer. E o tecido, você vê aí nos vídeos que eu tenho uma eu tenho uma playlist se não me engano só de Croma aqui, só para vocês saberem como é que faz aí, os tecidos, meus testes, minhas experiências positivas e negativas. Está à noite, não estou gravando e não estou gravando com essas luzes aqui que é de LED. Então, aqui eu uso para clarear ali, clareando lá de cá. Vocês não percebem, tem um fluorescente aqui só para dar no ambiente e uma aqui em cima. Porque falta o correto se eu tiver só duas aqui, duas aqui, ou seja, de 5 watts cada uma, eu creio que só seria o suficiente. Esse movimento rápido que eu fiz deve ter feito um risco aqui nos dedos. Tem que se tomar todo esse cuidado. Bom, é o suficiente para que vocês possam ver que funciona fazer Croma aqui com a câmera de ação, no meu caso, a Ecke. Ok? Até lá, se esse vídeo te foi útil, te incentivou a você, poxa, vou fazer sim. Divulgue e dê aquele positivo se você achar aquele C de vídeo vale. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.